Apresados colegas ergonomistas, este estudo trata do risco de queda no ambiente construído, uma análise descritiva sobre a perspectiva do usuário idoso. Eu me chamo Henrique e sou um dos pesquisadores que realizou este estudo. Essa pesquisa é parte do contexto do crescimento da população idosa e da vontade da maioria desses em permanecer em suas residências. Porém, as capacidades desses indivíduos se alteram com o envelhecimento e a habitação geralmente não acompanha essas necessidades. Por esse motivo, o objetivo deste estudo é aprofundar o estudo da ergonomia no ambiente construído para adequar o ambiente doméstico e evitar quedas no domicílio. Essa pesquisa envolveu um levantamento e análise descritiva de 110 idosos ativos e independentes funcionalmente nos municípios de Florianópolis, São José e Pagossa, em Santa Catarina. Foram selecionados pelo método não probabilístico intencional e foram efetuadas entrevistas semestruturadas e visitas à residência dos idosos em uma análise de associação entre o número de quedas e as variáveis de motivo e local dessas quedas por correlação de Spearman ao nível de significância de 5%. Os primeiros resultados sociodemográficos apresentam uma idade média dos participantes deste estudo, 65 a 80 anos. Houve uma predominância de indivíduos do sexo feminino, casados ou em união estável, com baixa escolaridade, aposentados, com renda mensal de até 2 ou entre 2 e 10 salários mínimos. Em relação ao estado geral de saúde e hábitos de vida, quase todos os indivíduos relataram a presença de doenças crônicas, sendo mais apontada em pretensão arterial, atrite, atrose e reumatismo e diabetes mellitus. A maior parte desses indivíduos faziam os tratamentos farmacológicos e não consumiam vida ao corpo. Quase a totalidade possuiu algum problema de visão e relatavam usar óculos ou índice de contato. Poucos idosos relataram utilizar a tecnologia assistiva, como bengala, amuleto e andador, e grande parte desses entrevistados afirmaram morar com outras pessoas. Em relação às características de habitação, grande parte das residências eram casas próprias e com um único pavimento. A área construída da casa era semelhante nas três categorias, de 70 metros quadrados, a 150 metros quadrados e acima de 150 metros quadrados. As casas possuíam de um a três banheiros, em sua maioria, mas apenas um desses banheiros era usado pelos idosos. E a maioria dos acessos à residência não possuía escadas ou rampas. Em relação às ocorrências de quedas, quase metade dos participantes sofreu pelo menos uma queda nos últimos dois meses. A maioria das quedas foram na própria residência, principalmente na área externa da casa, cozinha e banheiro. Os obstáculos no ambiente construído, como pisos, corregadio, degrau, tapetes e outros, foram os principais motivos de queda. Ao final do estudo, foram correlacionadas as variáveis número e local de queda na habitação. Houve correlação moderada com a cozinha, banheiro, quarto, rua, calçada, área externa e escada, e correlação fraca com a sala e degrau, de acesso à residência. A correlação entre o número e o motivo das quedas mostrou correlação moderada com as variáveis fraqueza na perna, obstáculos, pisos, corregadio e mal-estar sub. As variáveis de falta de atenção, degrau e outros tiveram correlação fraca. As variáveis dor e tapete não apresentaram correlação com nenhum número de quedas. Pode-se perceber que a queda na cozinha e no banheiro tem ligação com o piso escorregadio e ou desnivelado e a ausência de barras de apoio. As quedas no quarto têm relação com obstáculos como mobiliário que obstruem a passagem e a iluminação adequada do trajeto quarto-banheiro. As quedas em rua e calçada e áreas externas podem estar relacionadas a obstáculos em escadas, muitas vezes projetadas fora do padrão, dos parâmetros estipulados para altura, largura, quantidade de degraus e faixa de antiderrapante e sinalização. Sendo assim, considera-se que o ambiente construído doméstico deva garantir o conforto e a segurança em qualquer fase da vida, através de critérios de habilidade, manutenção e durabilidade. Este estudo pode observar que, apesar da maioria dos idosos representados das residências e viverem entre 5 a 35 anos na mesma casa, a maioria delas não possuía itens de acessibilidade, para evitar quedas como corrimão, rampas ou escadas de acesso. Portanto, deve-se considerar que os acidentes por queda são mais comuns com o momento da idade e ocorrem principalmente em ambientes domiciliários, como banheiro e cozinha, devido a fatores de desequilíbrio ao realizar atividades rotinegras. Sugere-se que em trabalhos futuros, avaliem a necessidade de um redesenho do ambiente residencial visando o envelhecimento, para a permanência do indivíduo em sua residência e ficar saudável e segura. Muito obrigado pela atenção de todos e nós agradecemos ao DESC, à FAPESC, ao SONIPQ e à CAPES e aos organizadores da Abrego 2022.